O que é que eu te assisto? Estou viajando. Tudo pode chegar em Praga. O que você precisa? O desperdício de árvores. Reservas mágicas. Velocidade. É muito bom para colocar a Socorro. Imaculada. Está você, amiguinho. O que a gente pode fazer com você? Você poderia finalizar a reserva do Manfred, mas você não alcança, então esquece. Quatar está com o Manfred, mas não me interessa. É uma cidade pequena também, então não vai fazer tanta diferença pegar ela. No entanto, tem bastante totem de batalha aqui, provavelmente. Então é melhor a gente se aproximar de Quatar para pegar depois. Você, no entanto, alcança o que sobrou o deserto dele. Sobrou bastante gente até. Nossa, mas vai morrer todo mundo se a gente lutar isso aqui. Ai, velho. Por que tem que sobrar todo mundo vivo, velho? Parece que eu não matei ninguém na reserva dele. Não, deixa. Mas eu tenho uma emboscada aí que está suave. Não, não... Velghin... Velghin... Velghin, Velghin Ultra! Pode descer você também, velho. O deserto está ali já é suficiente para cuidar do Tyrion. Gotei a gente. Gotei a gente. Para a guerra! Viajando. Começando minha jornada. Qualquer coisa é possível. Eu vou fora. Se correstes, farei uma emboscada aqui para te pegar agora. Gastar um ambar? Vou gastar um ambar. Redução de tempo de recarga é menos 15% para todos os exércitos. Você vai pular para cá? Estamos agora em território extremamente inimigo. É... Tá, beleza. Penso que não tem uma floresta que tem que melhorar aqui. Porque as cidades pequenas para mim tanto faz do que eu falei. Mas as florestas tem que estar todas melhoradas no máximo possível. Ih, Paulo, o que eu não passei com meu amiguinho mesmo? Você foi oferecido acesso às ruas de Athol Lorenz. Não é o que eu tenho. Não é o que eu tenho. Eu vejo que eu tenho que ir para cá. Mas, enfim, passo o torneio. Vamos ver agora o tanto de BO que eu trouxe pra mim. Por favor, não passa a cidade. Eu já passei quase um milhão pra ele. Dinheiro ele tem. O que eu quero ver é o Kairz mandando uma flores pra o teu aliado. Pra um aliado, tá até de boa. Fora se manda pro inimigo. Porque pra um aliado, eu ainda consigo fazer o ritual, mesmo que ela não esteja comigo. Na verdade eu acho que até se o inimigo pegar você consegue fazer o ritual, contanto que você chegue lá na pontuação necessária. Fazer amizade com o Gorok aqui porque o bichinho tá sofrendo na mão dos humanos. Os humanos malignos atacando as girafas da Amazônia. Vamos lá. Seus palavras e o coração são vazios. Minhas mãos vão se guardar por você. Eu nem sei quem você é, como diria Thanos. Cara, então, já veio a invasão dos Skavens. Só que parece que a invasão dos Skavens é diferente das outras. Parece que elas vêm por subterrópole e os exércitos ficam escondidos. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas eu tinha visto que saiu de Prega Skaver 2 full stack. As árvores vão cantar de nossa vitória. Não tem game não. É um monte de exército, subterrópole e o texto é diferente. Tem até piadinhas. Raceramente, eu não quero atar com o Alfredinho. Olha toda a gente que sobrou. É a segunda derrota que ele teve. Eu recupero depois essa galera aí. Abraço. E o cara vai atacar de novo ainda. Cara, que ser humano sensacional. O cara atacou, perdeu, recuou, atacou de novo. Pode atacar aí. Tá conseguido agora que você tá preso aqui. Tchau. Tchau. Acho que eles estão indo pra matar os grifos Daqui a pouco chega reforço ali Que slave sofre velho, que slave foi feita pra sofrer na linda Por que que tem um íconezinho azul ali, tem marco pra mim ali em cima velho? Não, perdi uma cidade que eu não dou a mínima, meu deus o que eu vou fazer agora? Caraca, a Dalhart está perdida hein, onde você foi velho? O cara tá tipo dentro das terras do caos, ele tá voltando no meio das terras do caos pra bater em mim, né? Prioridades Bom, a parte boa é que ele não devastou, então a minha reposição continua Eu fiz amizade com o Carcaçone, eu só não fiz amizade com toda Bretone porque uma floresta estava com um aliado deles A última floresta que faltava Agora é só fazer os rituais e GG Que vai demorar um pouquinho, obviamente Rituais acho que faltam três pra fazer Três? Não, quatro Lústria, grifos, anões e carvalho dos tempos é o último Quarenta turnos mínimos aí Essa vai ser a maior campanha que eu joguei, velho Na moral, velho Eu não sei né, eu não sei se eu vou fazer todos os rituais não Só pra liberar o Marco eu não tenho muita influência, acho que eu faço só o Carvalho dos Tempos mesmo Sei lá Quarenta turnos não falta pouco não, velho Hoje eu consegui jogar, acho que foi três turnos, eu estou duas horas jogando Morgheim tem Subterrópole É, essa é da evasão escape que veio, velho Apareceu um monte de Subterrópole, velho Bel prazer eu já li Sabedoria do Teixo, os ramos do Teixo são suaves, mas viram frutos letais Habilidade de infusão do Teixo para a unidade de Tríades, Arbórea e Homem Árvore Habilidade que dá ataque de veneno aí É, no contato né E redução do tempo de recarga, mais 15% para todos os exércitos Bom, ok Você tem meu espelho Órion, a gente vai vir pra cá agora Vem pra cá agora Você alcança ali no normal, amigo? Alcança Olha só Vamos lá Perfeito E teoria essa daqui agora só esperar Parece pra fazer mais uma floresta de cada vez no ritual Bem bom pra mim, mas infelizmente não dá Boa tarde, amiguinhos Espero que vocês estejam pensando em passar por aqui Porque eu tenho uma surpresinha pra vocês Reshapar a floresta Envelhado por escurras Eu vou lhe acelerar Eu vou lhe acelerar Perceba Perceba Fale para a noite A árvore tem falado Você poderia matar o Manfred pra mim? Que cara chato Finalmente né Orders? Seus ordens são acertáveis Seu requerimento é razoável Eu quero isso aqui Aqui você vai vir pra cá Quem falta? Cascalho O Cascalho tava voltando pra cá por causa dos Escaven né Que tão descendo aqui loucamente pra cima da gente Arvorizão Vamo atacar a Kendorf antes da gente fazer o Esse encontro que ta aqui em baixo É nada tão urgente mesmo É acho que vai ser tranquilo, só a gente quebrar o portão e atropelar o geral Gostei que tem bastante patrulheiros no seu exército Dora sua unidade Partiu Tá... Pra onde que eu vou atacar aqui Pode ser por esse portão mesmo A gente já esbarra num ponto aqui Preciso 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 Muralha e os outros podem bater aqui no portal também. Soprou um deles aqui, ó! Soprou um deles aqui, ó! Já quebra aquela torre de aproveitando? Tome um soprão. Mais um ator aqui, tem uma level 4 lá atrás. Soprou um dos Dow882 Come por baixo! Valeu, o seu esporte. E aí 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 eu acho que não e aí 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 O que é isso? Esse machucou Tá dando investido de lado ainda Chegou uma galera ali Vou levantar a vôlei 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 Bênado que jogar a rede boa Tooooma Ah... Oh... Você quer ficar assustado, olha o valor do Dark Souls, olha o valor do Anel Médio. Esse Dark Souls é mais caro? Já vejo... Ah... A CIDADE NO BRASIL Vou finalizar agora Então faltaria que saia a viva disso aqui Muitos flores faltam pra você pegar, nem um Só pra fazer os rituais aí, velho Mas tô pensando se eu vou fazer todos ainda Já que não tem tanta necessidade assim Acabou-se Tá aqui, eu vou passar meu amiguinho Só além de preço 50, então show, velho Mas não vale, mano Se você não tem nenhum motivo específico Pra você jogar o jogo O mais rápido possível, sem ser o hype Não vale a pena, qualquer jogo que seja Tipo, ah, eu tô muito empolgado pra jogar Sei lá, God of War Ragnarok Cara, não vale 250 reais, velho Deixa eu te falar com tranquilidade O jogo pode ser o jogo mais foda de todos os tempos É o The Ring, é um dos únicos jogos que se lançou ultimamente Que não precisa de DLC pra ter um jogo completo Não vale 250 reais, velho Não vale Nada vale esse preço, cara Nossa, eu não consigo definir um jogo que vale esse preço Azrae Azrae O do Warhammer ainda tem que fazer um xadrez 8D Pra tentar justificar porque talvez valha a pena Pela punta de hora que você vai jogar, mas mesmo assim não vale Posso oferecer assistência? Ahn... Aqui eu vou ter que lutar também contra o Caos Que a situação não tá tensa aqui Essa aqui eu vou passar pra Kislev também, que é uma cidade importante pra eles O pessoal consegue ficar forte aí pra me ajudar Isso aí é louco, velho Infelizmente O desenvolvimento de games atualmente tá uma bosta, velho Por isso que, cara, quando eu fui ver lá o que o Matheus tinha recomendado pra mim Aquele Hi-Fi Rush Que eu vou jogar... Provavelmente depois que eu zerar a campanha do The Ring do Fazenda E zerar esse aqui do... Do Warhammer, acho que eu vou engatar o jogo do 40k lá do Space Marine E o Hi-Fi Rush Cara, quando eu fui ver esse Hi-Fi Rush pra ver se era bom mesmo Eu fiquei de queixo caído Caralho, velho Vocês falaram que o jogo foi anunciado e lançado no mesmo dia Pô, aí naquele nível Cacete, não, não é possível O jogo é incrível, velho O Hylsing O Hylsing O Hylsing O Hylsing É, não é um Hylsing porque o Hylsing é metal, né? Ali é mais um... Como eu posso dizer É mais uma... Como eu posso dizer É mais uma eletrônicazinha Batidinha leve Uma... Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Você é um mago amigo Mas tem outro mago pra você aqui 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 Pega o pombo Pega o pombo O legal é que está chovendo Eu pedi jantar e vou ter que tomar chuva e ela pegue no jantar Que alegria Ninguém está batendo no cara, velho. Deixa só o dragão batendo aí. Dragão, dragão... Peguei meu mestre! Ae, boa! Esse bobo inério de não avaliar Santo Carvalho é a mesma coisa com o quadro, tá ligado? Cara, quadro é um negócio que... Assim, tem quadro que é lindo. Caralho, esse quadro é realmente muito foda, olha esses detalhes e sei o que. Tem quadro? O cara simplesmente jogou vômito na tela, velho. Que negócio vale milhões? Aí você vai criticar e falar que é uma bosta? Aí alguém vem falar, ai, mas você não sabe o que é arte. Porque arte é subjetiva. Fala, rapaz, meu filho, vai tomar no seu cu, vai. Tem moral, mano. Glaylor! Como você disse... Vai, Kardos! Ai, a galera não limpa esse portão, sai daqui, mano. Vai, Kardos! Tira aí, moleque. Vai, Kardos! É, fordi que ele já foi curta, vai ficar com isso. Filho de Karnas, por Karnas! Filho de Karnas, por Karnas, por Karnas, por Karnas! Filho de Karnas, por Karnas, por Karnas! Filho de Karnas, por Karnas! Filho de Karnas, por Karnas, por Karnas, por Karnas! Filho de Karnas, por Karnas, etc! Milp nhk do você, hein o que vai ser? O salinho obediente. Asrei Warrior! Desenvolvimento! Acelorand! Eu quero ver se que eu ia acertar agora Acelorand! 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 Senhor! Vem para o clã! Eu vou concluir Pronto para procurar A cruz E sua cabeça Já tem muito cavaleiro aqui nesse meio Mais um pouco de apertição aí Hold on Vamos nessa feria de Nerve aqui agora, mais uma E aí Acabou-se Só persegue geral agora aí Olha esse jogo, deixa eu ver Parece esse tipo de jogo que eu não jogaria Muito, como disseram aí, Stardew Valley pro meu gosto, eu não gosto de Stardew Valley Esses bicho arqueiro não da fogo amigo? Que bicho arqueiro? O bicho é uma árvore? Dá Se pegar em aliado acerta fogo amigo Igual qualquer outro projeto Acho que não precisa perseguir isso daqui não Mas é uma desgraça cara, a meta estragou totalmente boa parte dos jogos pra mim Uma parte de mim que desistiu de jogar Dota foi por causa disso É, isso pode até ter aparecido um pouco ali É, o M.O. que a gente tava fazendo era tipo o Ragnarok Era meio que um Ragnarok com o Sword Art Online Aquele negócio de você ter aquele... Aquele evento do mundo que você tem que resolver E se resolver em determinado andar Todos os jogadores do servidor ganham bônus ou alguma coisa Ia ser mais ou menos alguma coisa assim Caraca, eu tô querendo te dar uma cidade e você não quer aceitar? É isso mesmo? Eu quero te dar uma cidade, minha filha Calma aí, velho Calma aí, velho Eu acqueço a sua requerência É, não acabar o jogo, mas tipo, vamos supor assim Uma das coisas que tinha, por exemplo assim Ah, você passou o primeiro andar, o servidor inteiro ganha um bônus de experiência dobrado Passou o próximo andar, sei lá, o servidor inteiro duplicou a chance de drop Coisa assim, tá ligado? Então, tipo, a galera mesmo quer forçar contra os seus eventos, tá ligado? Não ia ser, ah, toda semana tem um evento diferente que a staff coloca, né? Os próprios jogadores que vão determinar quando que o evento é ativado ou não A ideia era legal, cara, é uma pena que ele foi pra frente, mas faz parte da vida, né? Ao menos eu tentei Sim, sim, ia ser tipo aquelas raids do World of Warcraft, né? Juntar, sei lá, 40 jogadores pra passar um boss fuderástico ou passar um andar inteiro E aí todo mundo ganha bônus por isso, velho Então ia incentivar a galera a jogar junto Vem, Kurnos! Vem, Kurnos! Matar essas desgraças aqui, porque, meu Deus Odeio facção de horda, odeio Gladelord, em seu serviço Só existe pra atacar o jogador essas bagaças Vem, Kurnos! Hum... Seu pedido é razoável Posso oferecer assistência? Estas são tempos escuro Estas são tempos escuro Há f Playstation 3 Vem, Kurnos! Há fósforos Caraca, ele toma desgaste até se eu estiver na região dele. Caraca, esse carinha é bom, hein. Top. Tá, vamos ver qual é que é desse evento aqui. Ahn, tá. Estou com as regras de Skaven, e aí? Perturbação em Ubersdryk. Após derrota da encursão de Skaven, um exército de mercenários local jura lealdade a sua causa. Mano, que doideira, velho. Assim, tipo, a ideia é legal, mas sei lá, é tudo senhor genérico, mano. Meio memes. Tipo, dá pra pegar lá, dar uma conversinha com a Fat Shark e fazer o modelo dos caras de verdade, velho. Nossa, 24 pontos, pode colocar. Não vou fazendo 24 pontos, mas nem foda-me, velho. Tchau. 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 E tchau. Só aqui, velho. 50, 100, 125 pontos pra distinguir, velho. Há, nós somos o Arbor's Reich Five. 50, 100, 125 pontos pra distinguir, velho. Os nascos são mais legais. Os nascos são mais legais. Posso oferecer ajuda? A distância, eu vou para trás. Para cá. Grázdnia. 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 Fráxida. Rimbá. Maíra. Ártirúgna. Cara, foi um exército de Skaven de genérico, nada demais. Achei que ia ser mais legal. Ok... Essa ser humaninha aqui... É, vamos lá, vai. Eu aproveito para comer no load. Vamos lá... Pode ser esse can... Tola... Travou... Taca-daca aqui mesmo. Tem um Morteiro que eu preciso derrubar rápido. Essa brincadeira aqui. Tome, espingardeiros, tomem imediatamente. Defendentes do Admiral Lauren! Isso vai ser feito! Vai ficar subindo na muralha não, por lá a gente vai ter desvantagem. Tome! Eu estou pronta. Então eu procuro! Mísseis prontos! Rápido! 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 Vamos lá! Rápido! As palavras rancam! Minha luta de luta! Lady of the Azrae! Para todos, Lauren! Azrae! Em paz! Em paz! Em paz! Em paz! Em paz! Para os mundos eternos! Agora entra e mata todo mundo! Beleza, Capitão! Ha! Enda-los! Guerreiros de Ariel! Dancadores de guerra! Para o frio! Seu comandante! Taverno de Pernos! Moe-man, pronto! Dá para dar um debuffzinho para a gente E o melhor é esperar aglomerar mais gente aqui Espera aglomerar mais gente, a gente dá debuff geralzão aí Tá, essa torre já era, deve ter mais uma aqui em cima que sempre tem Para ela destruir ela Morteira ainda está fazendo da vida, então dá para esperar um pouco para destruir ele Há! Para a batalha, Esperançando ordem! Joga pra mim agora um debuff aqui Pra pegar aqui, beleza A gente vai fazer um perpacorbo dos caras Warriors de Aria! Com haste! Alden! Endem! Rath! Não se enganem com isso! Rath! A Câmara! O Spengardeiro tá machucando ali no fundo hein Destruiu a torre, então agora vamos pegar o Morteiro aqui Vamos até passar reta aí os outros pra pegar o... O Spengardeiro lá no final, velho, tá foda Achei mais um debuff aqui pra dar bom A Câmara! A Câmara! A Câmara! A Câmara! O Spengardeiro lá no final, velho! A Câmara! A Câmara! A Ordem está recebido! Agora! A Câmara! Ethel Loren! Deixem-se para todos! Coloque-os para Eldredor! Os filhos de Ethel Loren! Em velocidade! Cante-se! Euripha! Eles morreram! Protegadores da floresta! Cante-se! Muita-se! Por uma vez! Para Isha! Para Ariel! Para Isha! Para Isha! Para Isha! Para Isha! Cante-se! Tô chegando aí, Arqueiros! Cante-se! Segura-se! Cante-se! Isso vai ser feito! Cante-se! 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 Testistas de Ethel Loren! losses Você vai? melhor hora! Proud números... Es réel! Dallam-se! Prouders de Ethel Loren! ím-se! Os baláts! Est청ar eles!! Acho que já era, hein? O Espegardei nem vai ficar na bordinha pra acertar o flash melhor deles. O Espegardei não vai ficar na bordinha pra acertar o flash melhor deles. Com o Espegardei não vai ficar na bordinha pra acertar o flash melhor deles. Eu vou abençoar! Com o Espegardei não vai ficar na bordinha. Se fosse realmente isso, a China é muito boa, cara. Não pode ser verdade um negócio desse, cara. Tava aqui no Instagram porque eu não consigo tancar pessoas defendendo o segundo filme do Pantera Negra até hoje. Eu não consigo, velho. Essa fase toda da Marvel é uma bosta, velho. Como é que tem gente que consegue defender esses filmes ainda? Depois reclama de mim que defendo Batman e Superman. Cara, não tem como, velho. Os caras matarem o personagem porque o ator morreu não vai sentir nenhum na minha cabeça. O personagem não morreu. O personagem não morreu. O ator morreu. Segue o jogo, velho. Azrae! Lucile, caras atbas! O personagem éspano! no seu corpo Os caras não fazem nada, é só um bando de gravataio fazendo pose, de bonito O cara não faz nada Não faz porra nenhuma, cara Ah não, isso ai ela faz mesmo, isso ai realmente tem um ponto A única coisa que a ONU faz bem Ferro subdesenvolvidos e ainda quer empurrar a agenda da cultura deles pros outros países Mas quanto episódio do The Last of Us ai que você falou que saiu já o ultimo episódio que mudaram muita coisa Eu não acredito muito não viu E também não confio muito na definição de mudar muita coisa da galera da série Porque passaram um filler semana passada Pra quem assistiu foi um filler né Ah o episódio foi bonito e tal, foi bonito, concordo Ah isso foi um filler Tudo sobra pra mim mano Tudo sobra pra mim mano Agora acho que o Clampet vai me atacar e eu vou me ferrar Eu acho que ele alcança aqui onde eu to É Uff, não alcança Ufa Ufa, respirei fundo agora Ufa Olha o nível do exército que o cara me atacou Só tem esquema escrava no subcefador Ufa 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 Vem ев O cara libertou o Midland, mas o Midland já existia. Espera aí. Ainda não, pai, essa campanha só vai acabar quando a gente tiver 100 subs no canal. Logo a campanha será infinita. É a Mid Midland, é o meio meio. Essa campanha não demoraria muito se eu tivesse aliados que fizessem alguma coisa. Porque meus inimigos estão no ponto, todo mundo faz coisa pra caralho. Os meus aliados, meu Deus. Acho que hoje eu vou até terminar ali a Mata dos Grifos, o ritual. Aí eu vou pra outro game. Deixa eu ver se eu entendi. Os três do Warhammer estão 250 a cada? Sim, né? Depois que eles anunciaram o Warhammer 3 a 250, eles acharam que seria uma brilhante ideia aumentar o preço dos outros dois antigos. Por que será, né? Ah, a gente vai lançar um mapa-monja, a galera vai comprar. E compraram. Então por isso que o jogo preço continua. Já tentei lutar pra caramba sobre esse preço, com 1.000 e 1 justificativas. Nada adiantou. Perder segundo o Senhor de Exército essa campanha? Acho que eu perdi algum sim, vai ver. Ah, não compra não, velho. Não vale. Dá pra esperar tranquilo. Eu só realmente não entendi como é que a Ordem Dourada passou uma cidade pra Midlands lá em cima. Olha a Bait. Olha a Bait. Olha a Bait. Ah, ela voltou. Se já derrubou agora os Tanakh Some2 em Esperanza. DERRUBARA DE NUVO? O que que é Denuvo? O que é Denuvo? Ah, é, né? O Império tem negócio de passar para o Conde Eleitor da Região. Deve ser isso. Não acho que é isso, não, mano. Não, nunca vi isso aí, velho. De novo? Cara, eu não baixo jogos desde que eu comecei a trabalhar, velho. Eu só aprendi a esperar, basicamente. Ah, eu quero jogar tal coisa. Eu espero até ficar em promoção e eu compro jogos. Não baixo jogo há muito tempo, velho. É, pela demora de turno que o meu olhado demora para passar, é que tem exército. Eu só não estava fazendo nada com eles. Acho que está ficando bonitinho, tem bastante floresta para lá e para cá, tá? Vem até aqui, que a gente vai para cá, Raza Karak. Aqui, pode ir para cá. Você está full já, né? Para chegar mais perto. O que? O que? O que? Eu trago dor. Exatamente, pai, é muita dor de cabeça ficar procurando. Mais prática, abre a Steam, fala, ah, o que eu quero jogar. Ah, esse aqui. Lista de desejos, põe o aplicativo no celular, espera notificar que tem promoção boa, compra e seja feliz. Tá, o cara fez um emboscado na minha frente aqui, né? Pode aumentar a reposição aqui, é uma boa. Aí, a gente volta até aqui, para a reposição que a gente perdeu. Viu, game. Tá bem difícil de fazer uma emboscada aqui nesse ponto, hein? Riozinho aqui, atrapalha um pouco. Eu trago a floresta vivante. Eu concordo. Spellweaver. Simplesmente, infinitos. Simplesmente, infinitos. A floresta já falou. Estas são tempos escuros. Estas são tempos escuros. Mãe! Mas se vai se fratar com certeza no próximo turno. Vai ficar aqui. Tá muito perto do.. Pessoalzinho aí. Tá um pouquinho mais longe só para garantir. Estrada é só Lv. 3, né? Estão aqui entre vocês? Estão. Perfeito para mim. Aqui a gente vai vir até aqui. Vamos ver se a gente pega um ratinho de surpresa aí no próximo turno. Volcar, Venium, Arbis. Mar alto. Bom, a gente passou pra ele já pra Kislevi, esperamos que ele faça alguma coisa com isso, né? A minha decisão é longa. Como eu posso acessar... O que que você fez aqui? Ai, Tizarim, Katarim, Volcar. Nossa, vai até eu chegar onde está saindo esses exércitos do Archeon, cara. Meu Deus, o que que a barca vai dar, velho? Vem pra Volksgrad por enquanto. Vamos liberar esse clã Hopesman aqui. Algo mais? As ordens... Eu acessarei a sua solicita. Eu acessarei a sua solicita. Eu acessarei a sua solicita. A máquina faz, velho. De vez em quando vocês barram no D1 Stack, ele vai lá e pra cá. Ah, vai pra cá. Eu acessarei a sua solicita. e o lixo stack, que ela costuma fazer bastante também. Esse daqui eu acho que vou ter que mandar lá pra Floresta Assombrada, porque só tem um cara brigando lá e tem bastante rato vindo aí. Inclusive na verdade aqui, né? A selva de Xi'an. A selva de Xi'an tá vindo o... o Lokir tarado aqui em cima da gente, velho. O Lokir tarado aqui em cima da gente, velho. Né? Eu acho que você está no próximo! Eu vou 3x, baby. O Lokir tarado aqui em cima da gente. Eu vou salvar o Lodi. A Floresta Assombrada aqui em cima da gente, velho. Você não vai conseguir clique lá. E você vai clicar em cima da gente. Eu tenho a Lodi Lauren. Horde? Você pode atacar esse rapazinho aqui? Vem, Kurnos! Sem desculpas! Lady Asrae! A floresta tem falado! A floresta tem falado! Velium, Ibis! Vertina, Ultra! Tô precisando de mais ajuda aqui, velho! Muita gente pra lidar, velho! É... Você pode vir pra cá? Eu lembro que tinha Skavens aqui nessa ruína Você... Vem pra cá... Vem pra cá, Karnada! O Norfolk... Vem pra cá... Vem pra cá... Vem pra cá... Não há planos estiveram fantastic! Quem isso falta? Red Retina, viando... Ourby's! Java, joga... 1 o outro! Obrigado! Vou criar um império florestal aqui Se você subir de nível Pode colocar onde você quiser os pontos Porque sinceramente Já deu de colocar pontos pra todo mundo Só acho E meu herói aqui por último Cernos Descobrindo direitos Nunca O Loren Nós conseguimos essa curva desonorável. Você é uma espécie de existência. Eu faço isso por Kislev. Eu vou fazer isso. Meu papel. Minha decisão. Meu papel. Minha decisão. Se vira então, minha filha. Eu já te dei o dinheiro. Volta não, meu filho. Minha senhora me informa, que eu preciso ouvir você. Minha senhora me informa. Minha senhora me informa. Minha senhora me informa. É bem isso aí, Paibo. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. A Tizarina é basicamente o nosso ministro da economia. Só mandando aquele zap-zup-zum Ele é que está descendo o bonde aqui, entre as memórias da campanha do Henrique Mesmo desfiladeiro e império O que não faz sentido com aquele evento de Oberstreich é porque tem essa facção do Marcos, o Ulfhardt Os heróis que você recruta são baseados no Vermintide E aí eu peguei o mesmo evento para ter outros heróis no Vermintide, então a gente tem duas variantes aí Ao invés de colocar só oficial o bagulho já era Ficar botando esses genéricos aí Não sei nem para estar atacando eles em Ikt Isso é um inútil mesmo E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não peguei a emboscada? Beleza então Beleza 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 Nossa tem muita tribo de Norska viva ainda Meu Deus do céu Ninguém consolidou essas tribos Tá tudo solta Beleza Beleza Morgheim foi infectado Tá Nem sei da onde veio isso Mas tá bom Última ceia O Tatar O Eu vou fazer isso Você tem meu espírito Você tem meu espírito Você tem meu espírito O 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 É, você realmente quase foi de comes e bebes pelos insetos. O 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 Pode morrer uma vez que consegue voltar. Contanto que ela tenha mana pra fazer isso. Mas Depois que morreu mais de uma vez já era. Aí vai de comes e bebes pra sempre. Não tem como você ressuscitar duas vezes. É Então, acho que ele roubou mesmo o cara do caos que passou ali. Chutou o cara pra fora do cavalo e pegou, velho. Pô, eu pulei ali porque eu achei que ia puxar a minha ajuda na batalha. Acabou que nem puxou nada. Tá virando piromaníaco? Tá nada, velho. Tá longe ainda. Você só jogou uma bombinha só, velho. Explodiu algumas coisas aqui e ali e acontece. Sinto que o forte do bronze vai cair. Não é que me importe muito com isso, mas vai cair. Ai, o cara passou na bordinha. Cara, que... Que ser humaninho, né, velho. O cara passou ali na bordinha, velho. O Tormenny tem algo parecido com o Bárbaro, Zelote, o Campeão dos Deuses. Cara, tem Bárbaro. Agora, pra fazer um Zelote, acho que você vai ter que dar um... Um combo de classes aí, talvez, com o Paladino, sei lá. Vai dar pra fazer. É o quê? Um Bárbaro que dá Roll Smite, quando bate? Um Bárbaro,ώς é chato. Um Bárbaro que pode pagarem um Mbú. Esse aqui é um... Você tem que gastar os componentes de magia e ressurreição? Eu não sei se dá pra fazer isso, sinceramente. Eu não sei se dá pra fazer isso, sinceramente. Eu não gosto muito de pegar essas coisas de... Coisa que tá fora do livro, não. Sendo bem sincero, velho. Eu acho que o livro em si tem muita coisa pra decorar. Pra querer pegar a expansão do Cacete A4. Lançada há dois semanas atrás. Revisada por duas pessoas. Do conselho, sei lá, do Xablau. É muita coisa pra essa atenção. Tá, antes de eu parar por aqui por hoje que eu vou continuar minha play lá do Elden Ring. Assim que meu avassal deixar aqui, né? Posso passar pra jogar? Aparentemente não. Posso agora? Ainda não, ok. Agora eu posso? Passa pro Clã Hopps, velho. Aqui tá errado, era pra tá Lotrin. Acho que é Lotrin aqui. É. Deixa eu jogar! Na moral, velho. Kane, o Deus da Mão Sangrenta. Os Azraeys são livres para venerar e espoia e louvar os deuses mais compatíveis com suas personalidades. Nível dos Recrutos mais dois. Habilidade de golpe letal e heróico para todos os senhores da clareira e capitãs da clareira. E a triboca causa a mesa para todas as unidades elficas. Bom, agora eu posso? Obrigado. Então a gente vai demoler essa belezinha aqui. Minha garganta aqui também. A gente tá sob o terror, o principal é pra cá. Tá, vamos salvar aqui agora. Vamos salvar aqui agora. Música Música Música